Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema hoje é bastante significativo, eu diria até bastante pesado e com certeza tem muito logista aí que precisa ouvir o que a gente vai refletir. As reflexões nós vamos fazer nesse papo de hoje, que é dever não é problema, depende da dívida. Então vamos falar um pouquinho sobre dívidas financeiras, entender melhor o que elas significam. Toda dívida não é igual, não é necessariamente igual e nem necessariamente ruim. É importante saber classificar corretamente qual é o perfil da dívida e quais são as alternativas para você gerenciar essas dívidas. Ok? Então fica comigo que é um papo bastante sério e pode ser importante para você. Não necessariamente que tenha dívidas. Às vezes o problema é não ter dívidas. Por incrível que pareça, isso faz sentido. Então vamos às nossas reflexões. Bom, antes de mais nada, é importante lembrar que tem muita gente que não me conhece e inclusive ainda não assina a minha plataforma. Se você ainda não é assinante, se você é logista e ainda não assina a minha plataforma, vocês não sabem o que você está perdendo. Acesse aqui falandodeloja.com.br e conheça tudo o que a gente propõe, proporciona para você. Eu distribuo o sistema de controle de gráfico 100% gratuito, você tem e-book gratuito, você tem cursos da minha plataforma 100% gratuito e a gente tem toda uma plataforma de capacitação do logista, do time de vendas, de comprador, gerência de loja, enfim, liderança, toda a gestão financeira que é o assunto que a gente vai estar tratando hoje nesse papo. Enfim, são mais de 35 anos aí de experiência ajudando empresas a melhorarem resultados, a recuperar empresas às vezes em situação crítica e especialmente ajudar as empresas a se desenvolverem, a se tornarem mais competitivas. Essa é a minha especialidade. Então se você ainda não conhece, entra lá, dá uma olhada que você vai ver tudo que a gente tem para proporcionar. Beleza? Então é isso, vamos ao nosso tema de hoje que é um tema delicado e importantíssimo. Por que que eu digo isso? Porque dívida é uma coisa séria, ela pode inviabilizar uma operação, não é? Agora, não é toda dívida, depende. O que que eu tô querendo dizer? Primeiro, é fundamental a gente classificar o tipo da dívida. Vou dar um exemplo básico para a gente começar a nossa reflexão. Imagina que você deve aluguel, não é? Eu tô devendo aluguel, eu tenho o meu faturamento e a minha receita líquida aqui. O que é? Esse conjunto é a minha receita. Beleza? E tenho as minhas despesas, são os pagamentos que eu faço, que são, vamos chamar assim, de pagamentos obrigatórios. O aluguel, a conta de energia, a conta de água, a folha de pagamento dos meus funcionários, a mensalidade do meu contador, mensalidade de sistema que eu tenho aqui na loja, enfim, né? Você tem uma série de gastos que são obrigatórios, que eles estão ali presentes todo mês, independentemente de quanto você fature, etc e tal. Ok. Acontece que se você, no final do mês, você chega ao final do mês e você não tem dinheiro para pagar essas despesas obrigatórias, e aí você faz um empréstimo para pagar o aluguel, por exemplo. Ah, eu fiz um empréstimo para pagar o aluguel. Veja bem, não faz sentido. Por quê? O aluguel é uma despesa operacional. O que que é uma despesa operacional? Bom, antes de mais nada, é importante entender a diferença entre despesa e investimento. Os dois são gastos, não é? Mas existe uma diferença, assim, crucial entre uma despesa e entre um investimento. Exemplo, eu preciso reformar a minha loja, eu quero comprar computador novo para minha loja, eu quero trocar de sistema, ah, eu quero, enfim, pintar a loja. E existem os investimentos constantes, permanentes, que é um deles, assim, que mais impacta nos resultados de fluxo de caixa e que muito logista não está atento, que é estoque, compras. Por quê? Porque compra não é despesa, compra é investimento, não é? O que que é um investimento? Quando você faz um pagamento e entra um ativo na sua empresa, no seu balanço, vamos dizer assim. Então, quando eu troco dinheiro por estoque, o que que eu estou fazendo? Um investimento. Eu estou pegando dinheiro aqui do meu caixa e estou trocando por mercadoria e coloca a mercadoria aqui. É uma despesa? Não. Por quê? Porque o dinheiro continuou aqui. A diferença é que ele agora está em mercadoria. Eu troquei o disponível de caixa, né? Ou do meu contas a pagar, ou eu já paguei ou eu vou pagar, não importa, né? Mas, em princípio, em princípio, eu estou trocando dinheiro, estou trocando caixa por mercadoria. Então, é uma despesa? Não. Por quê? Porque eu não consumi. Despesa é quando você consome. Exemplo, a conta de energia. Então, quando você chega no final do mês que você paga a conta de energia, você já usou aquela energia. Ela já foi. Cadê o dinheiro? Já foi. Eu não troquei por algo que ficou comigo. Percebe a diferença? Então, é importante a gente entender isso. A gente começa por aí para conseguir classificar corretamente as nossas dívidas e os nossos compromissos. Concorda comigo? Então, ok. Então, o primeiro passo é esse. O que é gasto? O que é investimento? Aliás, o que é despesa e o que é investimento? Tudo é gasto. Gasto é todo pagamento que eu faço. Esse pagamento pode ser uma despesa ou pode ser um investimento. Basicamente, existem outras modalidades. Mas, para o tema que a gente está refletindo aqui, isso já basta, já é importante para a gente entender. Então, é isso. Eu preciso classificar se as minhas dívidas estão relativas a despesas. Porque, se for, como o exemplo que eu estava trazendo do aluguel, ah, eu estou com o meu aluguel atrasado. Preciso fazer um empréstimo para pagar o aluguel, porque eu não estou dando conta de pagar o aluguel. O que vai acabar acontecendo? Minha vida vai piorar. Por quê? Porque, se eu não estou dando conta de pagar o aluguel, o aluguel é uma despesa, é uma despesa operacional. O que é despesa operacional? É esse conjunto de despesas para que eu rode, para que a minha loja funcione. Como eu já citei alguns exemplos, a folha de pagamento fixa. Por que a fixa? Porque a variável é consequência de vendas. São as comissões, as premiações. Então, os impostos da venda só existem quando eu tenho venda. Eu só consumo sacola, embalagem, quando eu faço venda. Se eu não vendo, eu não gasto sacola, eu não gasto embalagem. Elas ficam aqui. Taxa de cartão de crédito. Eu não pago taxa de cartão se eu não estou fazendo venda, não estou passando cartão aqui no meu POS, enfim, no meu sistema. Não é verdade? Então, existem as despesas variáveis e as fixas. As variáveis são consequências de venda. Então, são, entre aspas, despesas ótimas. Eu só tenho essas despesas quando eu estou faturando. Já as fixas, não. Independentemente de você vender ou não vender, você vai pagar o aluguel, você vai pagar o piso da folha, você tem os compromissos que você tem que pagar. Concorda comigo? Então, é fundamental a gente entender isso. Se você não está dando conta de pagar as despesas operacionais, você tem que analisar, primeiro, os dois lados, o lado da receita e o lado das despesas. Olhar e saber se efetivamente são despesas que você precisa ter. Então, racionalizar para que você consiga operar, otimizar a sua operação, reduzindo ao máximo as despesas que são desperdícios, são despesas que você não precisaria ter. É importante entender o seguinte, eu vejo gente, e aqui é um outro alerta que eu faço, eu vejo o lojista, por exemplo, trocando lâmpada e escurecendo a loja. Ah, não, desliga o ar-condicionado porque a conta de energia está muito caro. Vamos cortar a despesa aqui. Demite funcionário, vamos trabalhar com... E aí a loja fica escura, a loja fica quente, cortou a equipe de atendimento, agora o meu atendimento está precário e o que vai acontecer? Vai piorar a situação. Então, veja bem, é importante, importantíssimo entender, porque isso é contra-intuitivo, é importantíssimo entender isso aqui. Se você está precisando faturar mais, porque veja bem, você vai ter um mínimo que você chega que não tem como se livrar. Eu não tenho como não ter aluguel. A minha loja tem que funcionar em algum lugar. Percebe? Eu não tenho como não ter conta de energia, como não ter conta de internet, como... Então, você tem as despesas básicas que elas estão ali. Você vai otimizar, evidentemente, para não ter desperdício. Agora, é fundamental entender o seguinte, por que você tem ar-condicionado? Para você proporcionar conforto dos seus clientes. Se o cliente entra na sua loja e está desconfortável, está ruim, o cliente não fica lá dentro. E como é que você vai vender para um cliente que não consegue ficar muito tempo dentro da sua loja? Se a sua loja é uma loja de roupas, por exemplo, ou calçados, especialmente as lojas de confecção, as lojas de moda, especialmente as femininas, que a cliente vai no provador, vai provar roupa e tal. Aí, aquele está escuro, está quente, está desconfortável. A cliente vai embora, ela não fica na loja. E isso vai impactar diretamente no seu faturamento, nas vendas. Concorda comigo? Uma loja escura não atrai cliente. A iluminação é proporcional ao movimento. Ou o movimento é proporcional à iluminação. Uma loja bem iluminada, uma loja clara, atraente, ela puxa movimento para dentro, ela puxa cliente para dentro. Uma loja escura, não. Então, é fundamental calibrar adequadamente para que você não cometa um suicídio empresarial. Cortando despesas, isso vai reduzir o seu movimento, que vai reduzir o seu faturamento, que vai levar a piores resultados. Então, é fundamental ter essa clareza. Então, é importante a gente entender se a minha despesa é operacional ou está relativa a investimentos. Por que eu estou colocando isso? Porque, veja bem, se você tem despesa operacional e você não está dando conta de pagar as despesas operacionais, você tem esses dois lados. O primeiro é cortar o desperdício. O desperdício sem afetar os seus resultados de venda. E o segundo é alavancar resultados de venda, de faturamento, melhorar a sua receita. Então, como é que você faz para melhorar a receita? Basicamente, trabalhando em três fundamentos. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Como assim? Eu preciso analisar a minha quantidade de clientes que estão entrando na minha loja. E eu preciso botar cliente na loja. Vitrine, atração de porta de loja, como é que está isso, a postura da minha equipe. Eu preciso olhar isso. Os produtos que eu estou colocando na porta de loja estão coerentes com o perfil de cliente que eu quero puxar para dentro da loja? Estou destacando os produtos que encantam o cliente? Que o cliente diz, Ah, que legal, essa loja tem aqui. E desperta o desejo de entrar. Então, isso é importante. Precificar corretamente, colocar o valor da parcela em destaque. Ah, eu tenho um plano de dez vezes na minha loja? Então, destaca. Então, um tênis de R$499, R$49,90 na parcela, dez vezes. Destaca o valor. Isso chama a atenção do cliente. Puxa vida, eu posso comprar. Percebe? Cabe no meu orçamento. Então, são detalhezinhos que você vai trabalhar o primeiro fundamento. Botar cliente dentro da loja. Segundo, trabalhar a equipe, monitorar os indicadores para saber a taxa de conversão. Você está convertendo esses clientes? Como é que está o aproveitamento? Qual é a perda? Quantos clientes você está saindo sem comprar? Por que não estão comprando? É importantíssimo você fazer esse tipo de controle. E, fundamentalmente, o aproveitamento das vendas que são fechadas, que é ticket médio. Então, como é que está o ticket? A gente sabe que cliente que compra a vista compra pouco. É fundamental você ter plano de pagamento dentro da loja. Aí, cai no conflito, geralmente. Mas, Emelino, eu já estou com dívida. Eu estou precisando de receita. E aí, eu vou... Como que eu trabalho o plano de pagamento? Se eu estou precisando pagar as contas, eu já estou aqui apertado. Como é que eu faço? Eu dou preferência para a venda à vista. Aí, é um contrassenso quando você faz isso. E é fundamental entender. Por quê? Porque, veja bem, cliente que compra à vista compra pouco. Cliente que compra à vista quer preço. Cliente que compra à vista não fideliza. Ele pesquisa. Ah, o teu concorrente está mais barato, ele vai comprar lá. Às vezes, por causa de 10 reais numa compra grande. Ah, não, eu vou comprar lá. Por quê? Porque ele está focando só preço. Despreza todos os atributos que você tem na sua loja. Uma loja organizada, bons produtos, equipe treinada. Percebe? Se você focar preço, se você focar na venda à vista, você traz o cliente para esse tipo de debate e a primeira coisa que o cliente pede é desconto. O cliente diz isso. Não, eu vou pagar à vista. Quanto é que você vai fazer para mim? Então, ele foca preço, ele quer desconto e o ticket é baixo. Messa. Se você não tem essa informação, meça. Como que é o ticket por plano de pagamento dentro da sua loja? Quando o cliente compra à vista, compra pouco. O ticket é baixo. Se você quer que o cliente gaste mais, leve itens mais caros, leve mais itens na venda, melhore o PA, melhore o valor médio do item vendido, você tem que trabalhar plano de pagamento. A tua equipe tem que trabalhar plano de pagamento. E aí você precisa dar equilíbrio de fluxo de caixa. Exemplo. Se você alavanca o seu faturamento, você melhora dentro do faturamento. Não confundir faturamento com receita. O que é faturamento? É o que eu vendi. Se eu recebi ou não, é outra conversa. É fluxo de caixa. Eu preciso entender essa diferença. Então, primeiro é isso. Quanto que é o meu faturamento e quanto é o resultado disso? Eu preciso tirar um DRE, um demonstrativo de resultados. Por quê? Vou tirar o custo da mercadoria vendida, vou tirar os impostos da venda, vou tirar minhas despesas variáveis, que são comissão, taxa de cartão, que são as despesas variáveis, como a gente já definiu, aquelas que são consequência da venda. Ela só existe porque tem a venda. Consumo de sacola, embalagem, imposto da venda, comissão de vendedor, taxa de cartão. É isso. Basicamente é isso que são consequências de venda. Ela só existe porque você fez a venda. Ok. E aí você tem as fixas, que são as demais despesas para você operar. Aluguel, a folha fixa, a mensalidade do seu contador, a conta de energia, o consumo de material de limpeza, material de escritório. Então, esse conjunto de despesas operacionais, que elas existem independentemente do faturamento. Concorda comigo? E aí você vai ter o resultado líquido. Ok. Eu faturei 100, tirei o custo da mercadoria, faturei 100 mil, tirei o custo da mercadoria, tirei... Sobrou tanto. Significa que esse dinheiro está no meu caixa? Não necessariamente se eu vendi a prazo. Eu faturei, mas o dinheiro não está aqui. Por quê? Porque eu parcelei. Agora, veja bem, se você tem um mecanismo adequado de parcelamento... E quais são os mecanismos de parcelamento? Basicamente dois. Cartão de crédito, que você pode parcelar, e um crediário, que você pode ter na sua loja. E sendo que no cartão de crédito você tem a possibilidade de fazer antecipação de recebíveis. Então, eu tenho a caixa de cartão e a possibilidade de fazer uma antecipação de recebíveis. E, no crediário, eu tenho algumas características diferentes. Eu não tenho como fazer, basicamente, uma antecipação de recebíveis. Porém, eu tenho um diferencial muito grande, que é fidelização de cliente. Porque o limite do cartão de crédito, o cliente pode usar na minha loja, mas pode usar no meu concorrente. Pode usar no meu concorrente indireto. Ah, eu tenho uma loja de confecção feminina. O meu cliente pode usar isso na agência de turismo, no posto de gasolina, no supermercado, na farmácia. Ou seja, está todo mundo brigando por aquele limite. O meu crediário, aquele limite que eu dou para o meu cliente, ele só pode usar na minha loja. Ele não tem como usar no meu concorrente. Percebe? Então, é fundamental a gente ter uma estratégia de plano de pagamento próprio dentro da loja, para que você consiga ter um grau de fidelização muito maior. E o ticket, quando o cliente opta pelo crediário da loja, ele sempre é muito mais significativo. Ok, ok. Aí você vai falar, e é mileninha de influência? Como é que eu faço? Então, aqui deixa eu dar uma dica de um parceiro que a gente tem aqui no canal, e é um parceiro assim que a gente recomenda, que é o meu crediário, que é o robô de crédito, é usar a inteligência artificial. Hoje não é mais como se olhava antigamente. Antigamente a gente olhava para o crediário, você ia fazer uma análise para a concessão de crédito, como é que se fazia, onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, me dá três referências de local que você já compra, me dá referências pessoais, me dá comprovante de renda, comprovante de endereço, barará, barará. Era uma maratona para se conseguir dar um crédito, um limite de crédito. Mas não é isso, não é isso que garante liquidez, não é isso que garante eliminar inadimplência. Inadimplência você calibra, por incrível que pareça. Então é importante entender isso. Agora, você precisa de ferramenta. Basta o CPF, aperta um botão e em três segundos o robô de crédito faz uma análise e diz para você o seguinte, olha, o perfil de crédito desse cliente é X. Por quê? Porque não é quanto o cliente ganha que vai definir, ou se ele tem emprego fixo, ou se é um autônomo. Não é isso que define se esse cliente é um bom pagador ou não. Mas é o perfil de gasto desse cliente. E aí, para você fazer fisicamente, realmente é complicado. Por isso, a gente recomenda o robô de crédito. Porque ele tem uma assertividade, uma pesquisa firme, e ela vai dizer para você, faça isso aqui e você vai calibrar a sua inadimplência. Como assim é melhor calibrar inadimplência? Aqui começa o segredo para você aprofundar a reflexão em cima do tema que a gente está trazendo. Por quê? Você precisa otimizar resultados para que consiga realmente eliminar as suas dívidas. A gente já vai retomar esse ponto aí. Antes, a gente precisa resolver o quê? O lado da receita. Então, eu preciso olhar as minhas despesas que são desperdícios e cortar as realmente que são desperdícios. E eu preciso otimizar, preciso gerar mais receita. Uma delas é melhorar ticket. Por que melhorar ticket? Porque quando você tem a mesma quantidade de vendas com um ticket maior, o seu faturamento cresce. A probabilidade, a possibilidade de gerar um resultado líquido maior aqui, cresce. Concorda comigo? Por quê? Porque você alavanca faturamento, ainda que você não tenha mais clientes dentro da loja. Mas se os clientes que estão comprando gastam mais, compram mais, você tende a ter um faturamento mais alto. E aí, volta ao ponto que a gente está aqui colocando. Por que inadimplência a gente calibra? Porque não ter inadimplência é a coisa mais fácil do mundo. É só você não dar crédito. Não dar crédito, você não tem inadimplência. Só que o seu faturamento cai, as despesas fixas vão te engolir. E você não consegue ser competitivo no mercado. Por quê? Porque o seu concorrente tem estratégias que vão tentar puxar esse cliente de você. Você precisa fidelizar. Você precisa ter estratégias para que decida comprar na sua loja, para que gaste mais e que fidelize. Para que retorne na sua loja. E de preferência, indique. Concorda comigo? E aí você precisa, então, ter as estratégias. E suposto, como eu coloquei... Aí eu me lembro, como é que eu faço? Entre em contato lá com a Melcrediária, é um parceiro da gente, a gente recomenda. E aí, veja o que você pode fazer para a sua loja. Beleza? Mas vamos retomar aqui, porque é fundamental a gente entender isso que eu estou trazendo aqui. Primeiro, despesas operacionais é dessa maneira. É cortando as despesas excedentes e alavancando o faturamento. Dessa maneira, você vai otimizar. Ainda que você trabalhe na venda a prazo, como eu estava trazendo, e você calibra a sua inadimplência, vamos supor que a inadimplência vai ser 8%. Lembrando que tem que diferenciar o que é atraso de inadimplência. Então, você tem que fazer primeiro um trabalho de fluxo de caixa para saber exatamente a distribuição. Porque quando eu vendo parcelado, o cliente me paga parcelado, então eu tenho essa receita distribuída e eu tenho as minhas despesas. Então, um percentual da minha venda é à vista. Ainda que eu tenha parcelamento no cartão, que eu tenha crediário, que eu faça todo o esforço para vender a prazo, tem uma parte das vendas que vão ser à vista. Os clientes, independentemente do esforço, acabam optando por pagar à vista. Em média, a gente tem nas lojas em torno de 30% à vista, 70% parcelada no cartão e crediário. É mais ou menos esse o número que a gente tem. Então, 30% está aqui e aí eu tenho a minha carteira de recebíveis para administrar. Ok, fazendo isso eu vou chegar ao meu resultado líquido. Aqui é importante entender que quando eu faço um DRE, eu estou olhando o meu faturamento e as minhas despesas e não os meus investimentos. Quando eu olho aqui e se eu tenho despesas operacionais que não estavam cabendo, ou seja, puxando o DRE está dando prejuízo, eu tenho que atacar despesas e receitas. Ok? Como eu já disse aqui, reduzindo despesas e alavancando o faturamento. Primeiro passo, aproveitar melhor o cliente que entra na sua loja. Então, é capacitar o time, treinar, acompanhar, melhorar o layout da loja, plano de pagamento. Então, isso é fundamental para você converter mais e aproveitar melhor esse cliente. Segundo, trabalhar redes sociais, vitrine, iluminação, atração de porta de loja para botar mais clientes dentro da loja. E terceiro, trabalhar o ticket, para que você tenha um plano de pagamento adequado e treine a equipe em apresentar produtos, fazer vendas complementares e adicionais, vender itens mais caros, etc. De tal maneira que você consiga alavancar o seu faturamento. Então, colocando mais clientes, convertendo esse cliente e fazendo o cliente que gaste, gastar mais. Então, você vai melhorar a receita. E aí, você vai gerenciar as despesas cortando aquilo que é supérfluo. Não corte aquilo que vai gerar resultado, porque, senão, você trabalha contra. Eu vejo muita gente cometendo esse equívoco. Ok? Tá. Agora, a gente não falou ainda de investimentos. Investimento aqui é outro ponto fundamental. Por quê? Porque eu vejo lojistas que se enrolam, que se complicam porque fazem investimentos não planejados. E o primeiro investimento não planejado que se faz é compra de estoque. Por não comprar, troca resultado líquido, por não fazer planejamento de compra, troca resultado líquido por estoque. E o que acaba acontecendo? O dinheiro desaparece, fica negativo, negativo o fluxo de caixa. Mas não o DRE. Percebe o que eu estou dizendo? Como assim? Ora, o que é o DRE? É o demonstrativo de resultado operacional. Quanto que você vendeu, tira o custo da mercadoria que você vendeu, tira os impostos do faturamento. Se você está no simples, é aquele percentual que você vai aplicar. Se você está no lucro presumido, também é aquela outra continha, mais o ICMS que é apurado, escriturado, etc. O teu contador pode orientar bem isso. E tira as despesas. Variáveis fixas, sobra o lucro líquido. Isso do faturamento. Agora, veja bem. Num DRE você tira custo da mercadoria vendida e não compras do mês. É outra história. Compras do mês é um investimento que você faz. E aí, o que acaba acontecendo? Como muitos lojistas não fazem um planejamento de verba de compra, ou seja, quanto que é a minha cobertura de estoque, qual é a minha previsão de vendas, quanto que vai sair de mercadoria do meu estoque nos próximos períodos, nos próximos meses, e quanto que eu tenho que botar para dentro. Por não fazer essa gestão de compras, acaba, muitas vezes, a tendência é comprar mais do que vende. Então, quando você compra mais do que vende, você está investindo, investindo mais do que a sua capacidade de liquidação. E aí, você vai entrar numa dívida que vai estrangular o seu caixa, que vai colocar a situação crítica em situação crítica à loja, e, geralmente, as alternativas, as decisões que os lojistas fazem são perniciosas, são perigosas, são prejudiciais, porque a tendência é eu preciso de dinheiro no caixa, vamos vender à vista. Quando você vende à vista, o que você está fazendo? Reduzindo o ticket, atraindo um cliente que não fideliza, você está baixando margem, porque o cliente que compra à vista quer desconto, o cliente que compra a prazo, você trabalha com margem cheia, não é verdade? Incompatível, desconto é prazo. Ou você dá desconto para vender à vista, ou você vende com preço cheio a prazo. O cliente olha a parcela. Então, é fundamental. E o lojista que está com dívida, que está precisando de dinheiro, foca na venda à vista, começa a fazer muita promoção, margem que baixa, e aí entra numa rota suicida. Percebe o que eu estou dizendo? Por não entender essa gestão. Como fazer isso? Como organizar isso? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Primeiro, diferenciar os gastos, o que é despesa, o que é investimento, o que são despesas fixas e variáveis, o que são despesas que são desperdício que você pode cortar, e aquilo que você não pode cortar para alavancar. E entender que você precisa puxar faturamento e que muitas vezes você resolve o problema de fluxo de caixa fazendo uma antecipação de recebível, aí sim vale a pena, porque você está liquidando a sua despesa operacional porque você tem margem aqui. Você está trabalhando, alavancando o faturamento. A despesa fixa está aqui. Quando você começa a alavancar faturamento, ela cai percentualmente. A variável acompanha. A comissão não importa muito. Imposto da venda não importa muito. Por quê? Porque ela acompanha o faturamento. As fixas, não. Quanto mais você vende, mais elas vão ficando diluídas e você abre um espaço aqui para que você tenha liquidez, para que você providencie liquidez e aí sim faça com que as suas despesas operacionais caibam dentro do seu faturamento e só abre margem para você gerenciar as suas liquidações. E tomando cuidado para não fazer investimento não planejado, especialmente em compras. E aí, menino, mas eu já tenho dívida, como é que eu faço? Ok. Como é que você faz, então, para... Primeiro, precisa alongar as dívidas. Então, quanto é que eu devo? Eu faço um... Geralmente, o caminho é esse, né? Você faz um levantamento. Ah, eu devo X. E aí, eu preciso criar uma linha de crédito. Eu preciso arrumar uma linha de crédito para alongar essa dívida, distribuir ela ao longo do tempo de tal maneira que fique uma parcela que caiba, faça uma projeção de DRE que caiba aqui dentro desse compromisso aqui. Eu tenho as minhas despesas e eu vou acrescentar aqui, que esteja dentro do lucro que gera, a capacidade de liquidar essa parcela que eu vou assumir. Aí você equilibra e vai honrar esse compromisso, eliminar essa dívida, sem dar um tranco na sua empresa, na sua loja. Então, dessa maneira, você consegue ir calibrando, gerenciando as dívidas, os resultados, as receitas e, especialmente, administrando as despesas para que você consiga ter uma loja equilibrada e, a partir disso, evoluir, crescer. Então, parece que é complexo, parece que é difícil. Não é. É como... Eu digo assim, é como uma longa caminhada. Se você olhar, uma longa caminhada é um conjunto de passos. Se você foca esse passo, depois você dá outro, depois você dá outro e aí, quando você vê, você... Andou muito. Eu quero entender mais como é que eu faço. Venha para a minha plataforma, assine a minha plataforma Exclusive Premium, entre aqui no meu site, dê uma olhada lá. A gente tem todo esse material. Comece pelo PAGL. Entenda como é que funciona, de onde você vai tirar as vendas, como você vai fazer para alavancar faturamento, gerenciar seu estoque, plano de pagamento, calcular o prazo médio global, enfim, analisar cobertura, giro, estrutura mercadológica de produto. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma gestão de alto nível indo passo a passo e aí você consegue competir nesse cenário que é cada vez mais desafiador. Então, a gente precisa se profissionalizar. Concorda comigo? Então é isso. Preste atenção nisso tudo que a gente conversou. É um assunto seríssimo e tem solução. O que precisa é conhecimento e estratégia. Conhecimento, estratégia e ferramenta. São essas três coisas que são fundamentais para que o lojista realmente consiga. Por que eu digo isso? Porque esse é o grande problema. Eu pergunto para o lojista quanto é o seu ponto de equilíbrio? Qual é o seu percentual de despesa variável? E a despesa fixa? Qual é o resultado que o seu DRE está deixando? E os lojistas não têm essa informação na ponta da língua, estão fazendo errado. Então, esse é o problema. Beleza? Pense sobre isso que vai fazer toda a diferença. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço. Um grande abraço.